Governo do Amazonas anuncia pacote de medidas para ajudar as vítimas do incêndio ocorrido ontem no bairro São Jorge. Estado busca parcerias para produzir energia renovável a partir da irradiação solar. E ainda a Secretaria de Cultura anuncia grande produção para o concerto de Natal. O Jornal da Cultura começa agora. Olá, boa noite para você. O Governo do Estado anunciou na manhã de hoje um pacote de medidas para ajudar as vítimas do incêndio ocorrido ontem no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Cerca de 400 famílias devem ser atendidas. Um dia depois do incêndio que causou inúmeros prejuízos, o governador Omar Aziz, acompanhado da presidente do Fundo de Promoção Social e Primeira-Dama, Nege Meaziz, reuniu a imprensa para anunciar medidas de atendimento às vítimas da tragédia. Até sexta-feira nós iremos dar a cada família R$ 400 para que elas possam alugar uma casa. Daremos R$ 500 por família para que possam comprar roupas. Até quarta ou quinta-feira da semana que vem, cada família que perdeu tudo vai receber uma televisão, uma geladeira, um fogão com um botijão de gás, uma cama de casal com lençol e colchão. Vai receber cestas básicas, irá receber redes e com isso você dá uma amenizada no sofrimento dessas pessoas. A ouvidoria já está entrando lá para fazer a documentação, a identidade, CPF. Com certeza a gente vai fazer busca de certidão de nascimento. Muitas pessoas têm um local de onde tirou sua certidão de nascimento, é dar todo esse apoio. E eu aproveito para pedir para quem estiver assistindo que faça suas doações no ginásio Nenberg. Muitas famílias estão lá, roupa, alimento, material de higiene pessoal. Isso é de grande ajuda. O dia seguinte do incêndio que consumiu mais de 50 casas aqui na comunidade Arthur Bernardes, no bairro de São Jorge, o cenário é esse, de total destruição. Há alguns focos de fumaça, porém, é claro, os bombeiros já consideram debelado o fogo. Os moradores retornam aqui para ver se ainda encontram objetos que perderam durante essa tragédia. Essa dona de casa, moradora há mais de 10 anos no local, conta o drama que viveu durante o incêndio. Perdei tudo, só salvei uma geladeira e um colchão. Além do ginásio Nenberg Guerra, as doações podem ser entregues também nas paróquias São Jorge e São Gerardo e na sede da Semazde. As pessoas podem ligar também para a defesa civil no 199. O Amazonas quer firmar parcerias para dar início a investimentos na geração de energia renovável. Por isso, realiza um simpósio internacional que iniciou na noite de ontem aqui na capital. A proximidade do Amazonas com a linha do Equador, que divide o planeta ao meio e recebe de forma mais intensa os raios solares, fez com que a região se caracterizasse pelas altas temperaturas. A sensação térmica em Manaus chega algumas vezes a ultrapassar os 40 graus. Mas tanto calor pode ser utilizado de forma benéfica à população com a ajuda da energia sustentável produzida pelo sol. A irradiação solar no Amazonas é cinco vezes maior que a da Alemanha, que é considerada uma potência na produção desse tipo de energia. Aqui o potencial energético ainda é subaproveitado. Pensando nisso, o Simpósio Internacional de Energia Sustentável, promovido pela SDS em parceria com a Eletrobras, reúne representantes de cinco países que podem ser futuros parceiros e investidores em tecnologia para a geração de energia sustentável. Nós estamos aqui com representantes de empresas da França, da Espanha, do Canadá, uma americana e uma de Israel. São empresas que já começam a sondar, a fazer um trabalho de prospecção, já que o estado do Amazonas é um estado que foi muito generoso com a incidência de radiação solar. A ação faz parte de um gerenciamento de políticas públicas voltadas para a área energética, iniciado pelo governo este ano. Entre os representantes convidados para o evento, tanto o diretor de uma empresa canadense, especialista na fabricação de painéis solares. No contexto da gente estar já em Manaus, iniciando esse movimento de fomentar a indústria solar, pelas características do estado de ter conexão à rede, também não ter conexão à rede, de estar no sistema, não estar no sistema interligado, estar no sistema isolado, e isso é bastante propício ao início das operações, não só da Canadian Solar, mas também de outras empresas. As mais de 5 mil comunidades isoladas no interior do estado podem ser diretamente beneficiadas com a geração de energia elétrica a partir da luz solar. Por enquanto, 12 comunidades ribeirinhas já utilizam essa tecnologia no Amazonas. A boa notícia é que o estado já tem um projeto que atessou a viabilidade para a implantação de uma usina solar com capacidade de até 4,5 megawatts. Se colocada em prática, a estrutura pode ser a maior da América Latina. Ainda nesta edição, produtores da Disney preparam um espetáculo para a noite de Natal em Manaus. Já no próximo bloco, incentivo ao esporte. Bicampeão olímpico de vôlei, Maurício Lima, vem a Manaus para o encontro com estudantes da rede estadual de ensino. A gente volta já já. Pesquisadores de todo o país se reúnem no IMPA para o terceiro encontro preparatório do Fórum Mundial de Ciência, que vai ser realizado em novembro de 2013. Durante a tarde, o repórter Fernando Reis esteve com o diretor executivo do Ministério de Ciência à Tecnologia e Inovação. E tem mais detalhes. Diversidade tropical e ciência para o desenvolvimento. Esse é um dos temas que está sendo discutido no terceiro encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciência. E quem vai dar mais detalhes é o senhor Luiz Antônio Elias, que é o diretor executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. O que vai ser abordado exatamente nesse encontro? É uma oportunidade muito rica que o Brasil está passando para abordar o tema da ciência como central para a correção das suas decisometrias, para a evolução da sociedade, principalmente para o crescimento da nação. Nós estamos fazendo o terceiro encontro. Realizaremos mais quatro encontros até metade do ano que vem. Em novembro de 2013, teremos o Fórum Mundial, que foi uma perspectiva traçada desde 2009, quando estivemos presentes em Budapeste, na Hungria, trabalhando a possibilidade do Brasil, e como candidato foi a realização desse encontro aqui em novembro. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a sede do sexto encontro mundial de ciência que acontece em novembro do ano que vem. Fernando Reis, para o Jornal da Cultura. Obrigada, Fernando. O ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Maurício Lima, participou em Manaus do projeto Embaixadores do Esporte, que percorre o Brasil levando atletas de destaque para interagir com a população. O bicampeão olímpico participou pela manhã de uma palestra com alunos e professores da rede estadual de ensino. Temos agora grandes eventos que estão sendo, que vieram para nós aqui no nosso país, que é a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Eu acho que o esporte, ele te engrandece muito como pessoa, como ser humano. Os valores que você aprende dentro dele são fundamentais para você ser uma pessoa melhor. E no próximo bloco, em clima de Natal, a corrida para a compra dos enfeites e a programação da Secretaria de Cultura para o mês festivo de dezembro. A gente volta num instante. Dezembro é o mês de enfeitar a casa para a festa que celebra o nascimento de Cristo. E as luminárias são as mais procuradas para decorar os ambientes. Mas além da beleza, o consumidor deve ficar atento para a segurança da família. Os enfeites natalinos surgiram no século XVI, com a primeira árvore de Natal. Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante, foi quem decorou pela primeira vez um pinheiro. As velas, usadas na árvore, representavam as estrelas que iluminavam as noites de inverno. Segundo historiadores, Lutero queria o céu brilhando, como na noite em que Jesus nasceu. A partir de então, virou uma tradição em todo o mundo enfeitar as casas no Natal. As luminárias presas em um fio surgiram no final de 1880 e virou um fenômeno global. Basta o fim do ano chegar que elas estão por toda parte. As formas são as mais diversas para agradar a todos os gostos. O fim do ano está chegando e os brasileiros começam a corrida para garantir os enfeites natalinos e deixar a casa no clima do Natal. Mas como adquirir produtos que tenham qualidade e que proporcionem segurança para toda a família? As nossas luminárias, piscas-piscas, esse material deve ser certificado, deve vir com a certificação. Por quê? Porque são produtos que recebem uma carga de energia, se ele não foi testado, aquela fiação pode não ser a mais correta na utilização para acender todas aquelas luminárias e aí haverá uma sobrecarga e, obviamente, um princípio de incêndio. Os estabelecimentos que não atendam aos requisitos estabelecidos na regulamentação vigente estarão sujeitos à interdição ou à apreensão do produto e aplicação de multas, que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Todo pisca-pisca vendido em loja, hoje em dia, tem que ter essa certificação. Mesmo além da qualidade, a segurança da residência do cliente, da árvore do cliente, para não pegar fogo. E tem gente que, mesmo apressada, fica atenta no ato da compra para analisar se os produtos atendem as normas do Inmetro. Quando eu vou comprar pisca-pisca, alguma coisa do Natal, aí eu tenho que ver o certificado do Inmetro. É para a nossa segurança, segurança da minha família, né? Eu tenho criança em casa. Fica aí a dica, é bom ficar atento mesmo. E por falar em Natal, a Secretaria de Cultura divulgou hoje a programação para o mês de dezembro. Confira na reportagem de Suelen Ribeiro e Ivonei Oliveira. As atividades já começam neste sábado, com a Cantata de Natal. A apresentação de nove corais será no Teatro Amazonas, às 19h. No domingo, dia 2 de dezembro, acontece a chegada do Papai Noel, a partir das sete da noite. O evento marca a reinauguração da Praça Antônio Bittencourt, antiga praça do Congresso. Nós vamos ter 18 telões, todo o esquema, inclusive telões com LED, cadeiras na Eduardo Ribeiro, Zé Clemente, Largo de São Sebastião, Costa Azevedo, 10 de julho, como já foi feito ano passado. A Casa do Papai Noel e o Presépio serão montados no Largo São Sebastião e vão estar disponíveis para visitação durante todo o mês de dezembro. No dia 25, acontece o tradicional Concerto de Natal. Um espetáculo especial foi elaborado por uma empresa norte-americana que faz espetáculos da Disney. Para o público, uma surpresa monumental. Seja no figurino, seja no roteiro do espetáculo, aquilo que a nossa orquestra Amazonas Filarmônica poderia render de melhor, numa concentração, numa dedicação fantástica e com uma forma significativa. A parte musical do espetáculo está toda gravada. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti